Segunda loja misteriosa de Natal, mano, ou coisa boa. Eu sei que a primeira loja não veio daquele jeito que a gente queria, mas vamos ver a segunda, meu parceiro. Vamos ver se essa aqui vai fazer a boa pra gente, hein? Calma aí, meu parceirinho, o maluco tá doido aqui. Será que o homem vai ter sorte no desconto, mano? Torce por mim que eu vou torcer por você, meu parceiro. 3, 2, 1 e toma, meu mano. Ah, não. Que isso, cara. Não, que isso. Deu pra ver que a Garena não tá de bem comigo, né? 74%, cara. Que isso, velho. Mas tá, vamos ver o que veio de bom aqui. Vamos ver se a gente vai ter coisas boas. Temos a skin principal, né? Nirvana Natalina. Legal, uma skin bonita. Temos aqui uma caixa, Livraria da Galáctica. Token Dragão Azul, que é da AK-47, eu acho. Pacote Cascudo eu já tenho. Skin de arma, caixa de arma, quer dizer. Tickets. Skin horrível. Mas é clássica, né? Cabelinho rosa, ó. Cabelinho rosa é maneiro, cara. Aqui eu já tenho tudo. Uma loja... É, mano. Loja misteriosa daquele jeito, né, mano? Ó. Shorts preto e dourado, também clássico. Bailarina, não quero. Caixa de arma, caixa de arma. Token Dia do Buia, bom. Olha, tem a mochila Anjo Caído aqui, cara. A normal, né? Essa aqui eu acho que eu vou comprar só pra ter. Parede de gelo, que já voltou milhões de vezes. Doutor Açougueiro, que já cansou de voltar também. E temos aqui o conjunto principal. Que é o conjunto pancadão. Pancadão, que é maneiro também, cara. Então eu vou comprar o quê? Que eu não vou comprar muitas coisas, por quê? Porque eu quero guardar dinheiro pra volta dos passos de Elite, né? Ó, essa aqui eu já tenho tudo. Já tenho tudo daqui também. Tudo que me interessa, no caso, né? Eu quero... Esse Token Dragão Azul é da AK-47, se eu não me engano. Eu vou comprar, porque eu troco. Eu troco pras que eu não tenho, tá ligado? Tem que ser esperto. Eu vou comprar também a Livraria da Galáctica. Essa aqui compensa sempre comprar, mano. Sempre que vir, você tem que comprar. Porque é raro vir, né? E se você comprar ali, normal, você vai gastar muito. Ó, a parceria do Free Fire aí, com o celular novo aí. Calma aí, mano. Calma aí, que eu entrei no Free Fire direto e já vim gravar. Vai ficar aparecendo essas paradas. Deixa eu ver se eu consigo upar meu livro. Pelo jeito, não, né? Pelo jeito, falta ainda tokens. Comprei 15 caixas, mano. Pra que eu comprei, cara? Ah, não. Tá certo. Falta ainda dos... Nossa, falta bastante ainda, mano. Ó, 600. Não, jamais. Não compensa nunca. Tem que esperar sempre com desconto, mano. Pra você poder... Pra eu poder, né? Completar e pegar o último emote aqui. Consegui completar o outro livro, né? Mostrei pra vocês. Agora falta esse aqui. Não vou gastar, né? Vocês sabem, tá voltando aí os passes de Elite Antigos. Vou guardar diamante. Aqui eu já consegui completar, ainda bem. O que mais que a gente pegou lá, mano? Caixinha, né? Caixinha de arma, né? Deixa eu ver como é que tá essas caixas aqui. Nada de bom. Nossa, essa aqui, ó. Essa aqui que eu quero, mano. Ah, mochila, mano. É a mesma coisa, ó. Essa mochila aqui e essa aqui, ó. É a mesma coisa, cara. A diferença é que essa aqui tem um douradinho em volta, né? Vou deixar aí só por deixar mesmo. Porque eu não uso esse tipo de mochila. Agora vamos converter os tokens. Aquela convertidinha nos tokens. Ó, 83 tokens a mais aí. Você já converte, ó. Aí você vem aqui, ó. Mano, o problema é que a galera não atualizou essa loja ainda, né? A loja não. Deixa eu ver se tem novos tokens aqui. Dragon Cristal, Dente do Tubarão, Poder da Boa. Ah, então não tem, tá vendo? Não tem ainda, cara. Eu queria da M4A1 ou da Baobau, né? Infelizmente, nada ainda. Eu acho que tem caixa de Edubuia aqui também pra comprar, né? Eu vi que tinha. Aqui, ó. Isso aqui também eu vou comprar, mano. Porque eu troco os tokens. Pô, não compensa gastar nessas coisas? Eu sei que não compensa. Mas compensa ao mesmo tempo. Porque token é caro. Se você já tem arma no máximo, você converte, ó. Mais 80 tokens. Então agora eu vou tá aqui... Deixa eu ver com quanto, mano. Tô com mais de 700 tokens aqui, né? Ó, 828 tokens. Então, pra upar aqui uma arma... Quando chegar, né? Obviamente, o token. Vamos supor que vem um token aqui da M4A1. Ó, eu já consigo praticamente upar ela completo com esses tokens. Tá ligado? Tá vendo aqui, ó? Eu não tenho ainda, né? Não vou atualizar aqui, porque é uma facada, né? Mas com o outro, ó. Eu já tenho esse pouquinho. Eu já consigo atualizar. Depois eu venho pra Baobau aqui. Já consigo atualizar também. E por aí vai, mano. Tá ligado? É isso. É o jeito de fazer pra não gastar muito. Demora, mas é o melhor jeito. Eu nem entrei nesse evento, cara. Eu preciso jogar pra fazer as missões. Não sei como é que tá. Como é que vocês estão fazendo aí. Mas tem que fazer as missões pra garantir os prêmios, né? Agora comenta aí, mano. Se você também gostou dessa loja misteriosa. Comprou alguma coisa. Como é que tá? Comenta aqui. Não esquece aí que tem muita novidade chegando. Servidor avançado. Vou postar tudo pra vocês. Deixa seu like. Se inscreve no canal. E não esquece, meu parceiro, de mandar esse vídeo pra algum amigo seu. Tá ligado, meu parceiro? É isso. Um abraço pra você. Tamo junto. Uma boa noite. E é nóis.